O negócio de saber nadar é friagem, hein? Devagar, homem de Deus! Tio, vai devagar e aproveita mais o bebe! Ajuda eu! Isso aqui tá filmando! Vai filmar no pé, tá querido? Olha aí! Aê, tira aí! Tem um bastão aqui, tem que pegar o bastão também! Olha lá! Pega o tiozinho do motorista aí atrás! Ei, juntei o bastão! Bora ver! Manda ele voltar lá pros cachausos ali! Pega ele bastão, nós! Celular na pernaça! Tira do céu, patrão! Cai o bagulho aí! Tira do céu, patrão! Cai o bagulho aí! Vai! Peraí que eu vou fazer! Vai, rapaz! Vai! Tira pra cá, filho doé! Vai! Tira, caralho! Mais um! Vai! Tá bom! Tá bom! Muita por aqui! Peraí que você tem que passar pra me abandonar! Esse aqui é um dos dois! Sem cansar, pode abandonar! Só do ponto aqui! Ah, pai! Peraí que você coloca ai por mim! Pode voltar, pode voltar! É! É Olha o caetinho doido ali Filma aí pra trás É que prestou a sua notícia, não? Deve ter emprestado, por que é Quem tá eu também quero Filma bem a cara do Chico Rolo ali Radim, ergue a mão, vai, ergue tudo Aí sim, você vai tentar fazer de uma maneira da Alemanha, cacete Vou colocar aqui Corrita, corrita Cacete Não, os caras não dão Assim faz Os caras não dão um cacete Parque, não é nóis, é Vou negociar, quero ver a ilha Alguém está lá, vou negociar com ele O senhor fica, eu tomo um volão de cacete Que bala Não tem que dar o negócio dele Não tem que dar, é que eu disse Olha lá É, aquele vinho Como é que pode ter? É mesmo rio nosso lá É Assim hein Não acaba aquele prédio ainda, tem três anos Não, não acaba Ô Rafael, acho que tá bom